Oi pessoal, a aula de hoje é sobre fermentação alcoólica, é a nossa aula 8 e ela está disponível já lá na nossa wiki e vou fazer esse videozinho aqui para vocês não perderem a aula de hoje. Então, na fermentação alcoólica, se a gente pensa no processo inteiro, nós temos a produção da cana de açúcar nas fazendas, nós levamos essa cana de açúcar para as usinas de etanol, como eu mostrei na aula anterior, onde ocorre a fermentação e a gente obtém um produto com 10 a 12% de etanol e que o resto, em sua maioria, é água. Então, esse produto tem que passar por um processo de destilação, onde conseguimos obter de 97% a 100% de concentração de etanol, removendo praticamente toda a água e outros materiais presentes. Depois disso, no ciclo de utilização desse etanol, nós temos que transportar ele para os postos, onde abasteceremos os carros, que irão utilizá-lo como uma forma de combustão para o transporte terrestre, gerando CO2, ocorrendo a fotossíntese na presença de energia solar e, posterior, fixação desse CO2 novamente nas plantas no canavial. Só que esse processo não é tão bem fechadinho assim, porque temos que adicionar fertilizantes e pesticidas. A gente acaba usando muita água para irrigar essas lavouras. E esses fertilizantes e pesticidas, eles são utilizados para melhorar, aumentar a produtividade dos canaviais e fazer um controle de pragas. Então, nesse ciclo, a gente tem que tomar o que a gente precisa para ser um processo que a gente possa utilizar para gerar energia, né? É preciso que a gente consiga inserir menos energia do que a gente tira do sistema. Então, olhando por essa relação, energia que tiramos e energia... Desculpa, energia que obtemos sobre energia que tiramos... Ui, caralho! Energia que fornecemos... Energia que tiramos sobre a que fornecemos, a gente tem uma relação. Essa relação tem que ser maior que 1 para ser um processo onde nós estamos gerando energia útil, né? Então, pensando nisso e olhando para o caso da cana-de-açúcar, nós temos uma relação de 8.9, ou seja, quase 9. Então, para cada energia que a gente gastou para fazer o processo, a gente obteve de volta 9 unidades de energia, aqui no caso, arbitrária, que é um valor relativo. Olhando para... Isso é um dado de 2005, né? Olhando para outros sistemas, como a produção de biodiesel, essa relação é de 2 a 3. Na produção de milho, e aqui no caso, é a produção de etanol nos Estados Unidos, que é de 1.3 a 1,8, essa relação. Sendo que isso daí são, na verdade, os resultados que eles tiveram mais recentemente. Sendo que no passado, eles tinham até um déficit de produção. Então, eles gastavam mais energia do que produziam para a produção de etanol através do milho. Mas agora eles já conseguiram passar essa barreira e eles estão com um certo superávit. Usando o beterrabo, isso para países europeus, normalmente, há uma relação de 2. Usando o sorgo, principalmente na África, há uma boa relação também, de 4. Mas o Brasil realmente tem um sistema eficiente. E o principal motivo disso é que no processo de produção do etanol, nós conseguimos utilizar praticamente todo o material, usamos bem, para a geração de energia, para suprir as demandas do sistema. Então, a gente não usa energia fóssil no processo de produção do etanol. A gente usa a queima do bagaço. Então, um joinha para o nosso sistema de produção de etanol. Além disso, o que essa indústria representa para o Brasil? Ela representa, é uma indústria muito grande, porque nós usamos em torno de 13,4 milhões de metros cúbicos de etanol por ano como combustível. Isso no ano de 2006. Sendo que a gente produz 17,7 milhões de metros cúbicos. Para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui uma continha. Imagina que a gente tem uma piscina olímpica. A gente precisaria de mais de 70 mil piscinas olímpicas para ocupar esse volume todo produzido de etanol por ano no país. Desses 17,7% produzidos, 80% para uso para queima, que é o uso em combustível. 5% é utilizado na indústria de alimentos, perfumaria e álcool química. E 15% a gente exporta. Só aqui a gente consegue ter uma ideia da dimensão da indústria do combustível. Repare que o volume de etanol que é usado como combustível, comparado com o uso nas indústrias de alimentos, perfumaria e álcool química somados, é de 40 vezes mais. Então, realmente, a gente precisa, nessa indústria, uma alta capacidade de produção para suprir as demandas do mercado. Além disso, acaba se gerando, nessa indústria, cerca de 11,3 terawatts hora de energia mecânica e elétrica, que é proveniente da queima do bagaço, que é utilizado no próprio processo de fermentação. Se a gente faz uma relação com a energia consumida no país, hoje, é praticamente 3% da energia. Isso é muito, só pela queima do bagaço. Então, vamos dar uma olhada aqui na história da produção da cana e de açúcar. E na raiz dessa produção está a época da colonização do país, onde se trouxe as mudas de cana em 1532, vindo das ilhas Ilha Madeira, que faz parte de Portugal ainda hoje. E no primeiro renado, onde houve uma expansão das fazendas de cana de açúcar, desde 1822. Em 1933, é criado por um incentivo estatal, o Instituto do Açúcar e do Álcool, para auxiliar nesses processos, nesse desenvolvimento dessa indústria. em 1975, é criado o ProÁlcool, que é aquele programa de incentivo à indústria do álcool. E o incentivo para criar esse programa foi a crise do petróleo, em 1974. E hoje, isso nos trouxe até hoje, com a produção de mais de 63 mil toneladas de cana de açúcar, o que resulta, quando processado esse material, em 35 mil toneladas de açúcar. Desse material ainda sai 12 mil metros cúbicos de etanol anidro, 12 mil metros cúbicos de etanol anidro, e 16 mil metros cúbicos de etanol hidratado. A diferença entre etanol anidro e o hidratado, na prática, é que o anidro é utilizado para fazer a mistura com os combustíveis fósseis, como a gasolina, e o hidratado é o que a gente abastece no posto de gasolina, nos carros flex ou que usam álcool. Então, no total, a gente produz 28 mil metros cúbicos de etanol por ano. Hoje. Esses são os dados de 2015. Mas, em relação ao etanol, a gente tem duas vias de obtenção, prático, assim, meio que de forma geral, que é a via sintética, pela conversão de hidrocarbonetos ao etanol, vindos de moléculas de eteno, etino, gases de petróleo e da ulha, que é um carvão, um carvão mineral, e, através da via fermentativa, usando substratos açucarados, como a cana-de-açúcar, o sorco-sacarino, a beterraba açucareira, o milho-sacarino, frutas e mel de abelha. A gente pode também ter, a partir de substratos amiláceos, como raízes, tubérculos e grãos amiláceos, e também a partir de materiais celulógicos, como palhas, resíduos agrícolas, madeiras e resíduos sulfíticos da indústria do papel. Mas, essa obtenção por essa via, praticamente não é utilizada no país, porque é preciso fazer a hidrólise desse material celulógico, e o custo final não é vantajoso à sua utilização. Então, nas vias pelos substratos açucarados, existem dois tipos, os diretamente fermentáveis, que basicamente são só as frutas, onde a gente já tem a glicose, o monômero em si, já disponível para a fermentação, e o indiretamente fermentável, que é o caso da cana-de-açúcar, a beterraba açucareira, o sorbo, o milho, o meláceo e o mel de abelha, onde a gente tem dissacarídeos, que precisam ser convertidos em monossacarídeos, de glicose e outros açúcares, para serem aproveitados na fermentação. O substrato, desses substratos, eu gostaria de destacar o meláceo, que é um resíduo da indústria do açúcar. Então, quando eles estão produzindo o açúcar, e estão cristalizando ele lá na usina, sobra ainda muito açúcar no mosto, e esse açúcar pode ser utilizado em processos fermentativos ainda, mas não é vantajoso continuar tentando cristalizá-los para a produção de açúcar. Então, esse meláceo pode ser utilizado na fermentação, e ele é composto por 65% de açúcares, 20% de água, 8% de cinza, 3% de matérias nitrogenadas, e 7% de outros materiais. Reparem que é só 20% de água, então esse material é muito viscoso, muito viscoso mesmo. Então, na hora de... e desses açúcares, 50% são fermentáveis e 15% não são. Então, a gente não consegue aproveitar eles para a produção de etanol. E por ele ser muito viscoso, na hora de preparo do mosto, a gente tem que diluir ele em água, até chegar a uma concentração de 15 a 25 brics, que é uma unidade de densidade de açúcar, medidas em grama de açúcar por 100 gramas de mosto. A gente também produz o etanol através do caldo de cana. A cana em si, a planta, ela é 74% água, 14% açúcares e 10% fibra. Então, a água a gente não consegue usar para fazer etanol. Os açúcares a gente consegue usar a maioria deles, e as fibras a gente não consegue utilizar para a fermentação direta, a menos que a gente faça a hidrólise dela. Então, o caldo que a gente tira da planta, ele é rico em água, a maioria é água, mais de 80%. Ele tem muita sacarose, de 10 a 20%. Tem alguns açúcares redutores, cinzas e nitrogenados. Mas agora a gente já removeu as fibras desse material. Então, o pH desse caldo, ele está em 5.2 e 6.8, e meio que já pode ser utilizado diretamente na fermentação alcoólica. Os substratos amiláceos, eles precisam, antes de serem utilizados para a fermentação alcoólica, passar por uma sacarificação. E essa sacarificação é basicamente o seguinte, o resíduo, a fonte de energia está na forma de amido, o amido não pode ser diretamente aproveitado, então, é preciso ser degradado em moléculas menores para serem utilizadas pelas leveduras para a produção de etanol. Então, existem dois jeitos de fazer essa sacarificação, um deles é através do malte, onde se usa o cereal germinado. Então, praticamente, vários cereais germinam em algumas condições específicas, e nesse processo que é natural dessas sementes, desses cereais, há a produção de amidofosfatase, aminopectinase, alfamilase, beta-amilase e maltase, que ajuda a degradar esse material amiláceo, disponibilizando os açúcares para a fermentação alcoólica. A outra forma é utilizando a via microbiana, usando, por exemplo, esses organilos aqui, onde eles secretam essas enzimas que degradam o amido e tornam disponíveis esses açúcares para a fermentação alcoólica. Então, a via fermentativa é mais ou menos isso, só que algumas coisas influenciam na via fermentativa, como, por exemplo, agentes de fermentação. Então, a escolha do organismo que vai fazer a fermentação, é claro que influencia no processo de produção de etanol. E as bactérias, a gente poderia, teoricamente, usar bactérias para fazer fermentação, porque algumas fazem fermentação e produzem etanol, só que as leveduras costumam ser mais eficientes na conversão do açúcar em etanol. Então, normalmente, as usinas, elas pegam, fazem o processo, iniciam com uma saccharomyces, o processo de fermentação, mas, naturalmente, no ambiente, há a competição por cipas selvagens ali da região, que conseguem fazer também o processo fermentativo e produzir o etanol. Essas cipas, na própria usina, ela é isolada no próprio processo e eles cultivam essas cipas, porque elas tendem a ter um maior rendimento e serem mais resistentes e usam elas nas etapas subsequentes, sempre fazendo essas etapas de seleção, sempre tentando isolar uma cipa com maior produtividade em relação à produção de etanol. Uma outra coisa que influencia são os elementos de nutrição, mineral e orgânica. Então, as glicoses e os outros açúcares fornecem energia e o carbono para o processo da fermentação alcoólica. É preciso adicionar vitaminas, como a tiamina e o ácido pantotênico ao processo. Tem que tomar cuidado com a adição de sais, de nitrogênio, fosfato, enxofre, potássio, magnésio, calcio, zinco, magnésio, cobre, ferro, cobalto e iodo. E aqui tem um detalhe, as leveduras, as sacromícias, não conseguem usar qualquer fonte de nitrogênio, então, elas conseguem utilizar amônio, ureia e aminoácidos, mas não conseguem usar nitrato e proteínas diretamente. Então, não adianta adicionar essa fonte de nitrogênio ao meio de cultivo que elas não vão conseguir utilizar. Um outro fator importante é a temperatura no processo e a temperatura, uma faixa de temperatura de trabalho de processos fermentativos entre 26 e 35 graus. e essa é uma faixa ótima de cultivo, só que é comum o processo, por causa do próprio metabolismo celular, chegar a temperatura de 38 graus Celsius, só que acaba atrapalhando o processo porque favorece a contaminação bacteriana, as células ficam mais sensíveis ao etanol, o próprio produto, e tem uma maior evaporação em reatores abertos, porque está mais quente. Um outro fator que influencia é o pH e uma faixa ótima de cultivo é de 4 a 5. Aqui nós temos uma característica do meláceo e tem uma boa capacidade de tamponante devido a sua composição química, então ali não varia muito o pH. E quando a gente está fazendo reaproveitamento de células, ou seja, a gente faz um processo de fermentação, produz o etanol e a gente quer aproveitar aquelas células que estão vivas ali para um novo processo fermentativo para a gente não ter aquela que esperar as células crescerem de novo para conseguir fazer a fermentação, a gente tem que tratar essas células porque pode estar vindo contaminantes junto. E um jeito de fazer esse tratamento é fazer com que o pH baixe para dor entre 2 e 3.2 por mais ou menos uma hora usando ácido sulfúrico. Então com isso a gente consegue diminuir bem a carga de bactérias, as leveduras resistem a esse pH e depois a gente corrige o pH para o pH de cultivo e prossegue com a fermentação alcoólica. Uma outra coisa que influencia são inibidores da fermentação, é claro, como o etanol. O próprio produto interfere no crescimento celular e na própria produção do etanol. Então por isso aquela etapa de seleção de cepas existentes é importante. Além disso, altas concentrações de potássio e cálcio também interferem no crescimento celular e portanto na produtividade do sistema. Mas reparem aqui que eu botei o íon na sua forma não ionizada, mas na verdade no cultivo ele está na forma de íon, em K+, e em Ca2+. Além disso, o alumínio também interfere no crescimento celular e aqui a mesma ressalva o alumínio e o íon 3+, que afeta o crescimento celular e por isso que os reatores não podem ser feitos de alumínio, que seria uma opção mais barata em termos de metais. Então isso tem que ser feito de ácido, preferencialmente de ácido inoxidável, mas sendo aquela ressalva do custo final do reator. Além disso, a concentração de açúcares também influencia, porque a gente poderia pensar que quanto mais melhor o açúcar no meio de cultivo, mas isso não é verdade. A gente consegue entender por que existe uma concentração mínima que é boa para o crescimento celular, porque se não tem açúcar, as células não vão crescer. Mas uma concentração máxima, o que explica existir uma concentração máxima, ótima, de adição de açúcar no meio de cultivo, é que se a gente continuar adicionando açúcar, vai aumentando o estresse osmótico e a célula não consegue crescer direito. Além disso, a concentração de inox influencia também, porque maiores concentrações, com maiores concentrações, a gente tem um processo mais rápido, uma maior produtividade e maior proteção contra bactérias, porque é difícil a bactéria competir com as células da levedura, já que já tem tantas células das leveduras ocupando aquele cultivo. só que tem uma maior competição entre as próprias células de levedura, então isso implica num maior gasto energético e acaba diminuindo a viabilidade celular dessas células. Além disso, contaminações bacterias afetam também os processos de fermentação alcoólica, porque elas competem pelo substrato e acabam gerando outros produtos. o uso de antissépticos também influencia, porque a gente pode ter uma proteção do cultivo e melhorar o rendimento geral do processo usando esses tipos de antissépticos. Além disso, a utilização de antibióticos também influencia e normalmente se utiliza penicilina como proteção contra bactérias. e esses são basicamente os fatores que afetam a fermentação alcoólica e existem parâmetros práticos que a gente pode utilizar para acompanhar o processo de fermentação. Tem aquelas sondas que a gente estudou nos bioreatores nas aulas passadas, mas também tem umas outras características que a gente pode observar como o tempo de fermentação, o odor da fermentação e é uma coisa interessante porque o aroma tem um aroma característico de um processo de fermentativo que está tendo êxito na produção de etanol e quando há um desvio desse odor fica diferente do comum indica uma irregularidade no processo e provavelmente você vai ter uma baixa produção de etanol e você pode usar esse cheiro como um guia para saber se o processo está indo bem ou não e é por isso que existe em mestres cervejeiros são essas pessoas que conhecem bem o processo e sabem todas as características deles inclusive os odores comuns do processo de fermentação além disso o aspecto da espuma que também é característico do processo e é claro que depende da célula que está fazendo a conversão dos açúcares em etanol e o interessante é que em processos onde teve uma infecção acética ou seja teve bactérias que entraram ali e estão produzindo ácido acético invariavelmente não mas muito provavelmente vai ter uma presença dessas moscas no processo e há uma certa correlação entre uma certa relação entre a contaminação e essa mudança da contaminação com o número de hidrosófilos presentes ali no processo além disso a gente pode acompanhar a temperatura então se a gente faz o processo várias vezes a gente consegue ter uma ideia do comportamento comum do nosso processo então se variar se a temperatura não estiver de acordo com o que a gente sempre observa isso também é um indicador de falha ou de problemas no nosso processo fermentativo a densidade do mostro também pode ser utilizada na mesma ideia da temperatura então a gente sabe como a densidade varia durante o processo e se houver alguma alteração indica uma contaminação ou alguma falha no nosso processo a gente pode acompanhar também os açúcares no mostro para saber quando eles foram consumidos e acompanhar o padrão de consumo e também saber como está indo o nosso processo fermentativo e um aumento na acidez no substrato também indica falhas no nosso processo fermentativo e a gente pode acompanhar então o pH e saber se o nosso processo está indo bem ou não e isso a gente pode fazer por amostragem ou através de sons então o que eu queria falar sobre fermentação é basicamente isso e é isso aí e aí e aí e aí